salve salve galerinha muito boa noite tudo bem com vocês aqui é o carlos do vlog do carlos e hoje vou fazer um trecho bem especial pra vocês aí saindo da rodoviária de goiânia até são paulo com ela a expresso união transáguia um trecho novo pra vocês aí com uma empresa nova e uma linha nova que a expressão união adquiriu recentemente esse trecho da transáguia saindo lá de anápolis até são paulo então vem comigo ver como que está sendo esse trecho goiânia são paulo com a espécie união transáguia serviço sem eleito eu vou fazer um trecho Amém. 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 Saímos da rodoviária de Goiânia às 18h20 da noite com destina São Paulo. Estamos a bordo de um Buscar Vista Bus DD da Expresso União. No serviço semileito, 42 poltronas e leito cama, 8 poltronas. Este percurso tem em torno de 950 quilômetros, com tempo previsto de 14 horas de viagem. Iremos passar por algumas cidades, como Itubiara no Goiás, Uberlândia, Uberaba em Minas Gerais, Ribeirão Preto, Americana, Campinas em São Paulo, até chegar na rodoviária GT em São Paulo. Então vem comigo conferir como foi essa viagem. Goiânia, São Paulo, com a Expresso União Transáguia. Querida-nos para cada um bicicleta que dizque�� Será um bicicleta rapidamente claro que cada um bicicleta foi acarame de Vicente das Tempo going. A Conhecy de помогou ter um exemplo, o controleiro de Cité falcamento em 공 e em Minas Gerais, de uma Cité falismo sof from Ciência zmadas à más proteção de Brasileiro de Defesa en em Minas Gerais. Aqui está o Bvernas, o nomeat проводidos tem privado de 20% de princípio guessing de 2020, em Minas Gerais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, chegamos aqui na rodoviária do Tietê Às 11h30 da manhã Um atraso aí de 4 horas Diga-se de passagem Mas chegamos bem aqui O ônibus super confortável A poltrona repina bem, ar-condicionado gelando demais O ônibus também tinha água E entrada USB E espero que vocês tenham gostado desse trecho aí De Goiânia a São Paulo Com a Expresso União Transáguia Não deixa de curtir, comentar, compartilhar Que em breve treino muito mais viagens pra vocês aí Valeu pessoal, até mais!